Vocês realmente acham que o Banco de Moçambique é o preço mais alto de Moçambique? Subscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Olá, eu sou Salim Boulamugi e no vídeo de hoje irei falar um pouco do Banco de Moçambique. Um internauta desafiou-me semana passada dizendo que o preço 33 era menor do que o Banco de Moçambique. Vamos ver aqui a prova dos novos. Vamos ao vídeo e aprendam sobre o Banco de Moçambique. Para quem achou que o Banco de Moçambique fosse o preço mais alto de Moçambique, lamento desapontar. Mais alto não é, mas sim o mais moderno, pois obedece todos os padrões de segurança e resistência. Resiste até aos sismos e também tem um sistema de proteção de incêndio altamente sofisticado. Alguns relatos de jornais e redes sociais dizem que há uma divergência. Dizem que o preço 33 tem 29, outros dizem 31. Então há uma divergência em andares entre 29 e 31. Mas a empresa responsável pela construção do Banco de Moçambique, que é a Teixeira Duarte, eles têm um site deles oficial e lá puseram 30 andares. Então ficaremos com 30 andares do preço 33, do Banco de Moçambique, aliás. Seja como for, não é mais alto do Moçambique, o mais alto é o preço 33. Então vamos que eu vou explicar mais à frente. Localizado na Avenida 25 de Setembro, o Banco de Moçambique teve seu início de construção em 2011 e terminou em 2017. A arquitetura foi feita pela empresa moçambicana HCA Arquitetos, Consultores e Associados. E a construção pela empresa moçambicana Teixeira Duarte. O projeto todo custou aos cofres do Estado 300 milhões de dólares. É o edifício mais moderno de Moçambique, pois ele obedece todos os padrões internacionais, tanto de resistência e segurança, resistindo até ao sismo e com um sistema de controle de incêndio altamente sofisticado. O prédio todo é composto por três edifícios e compreendendo uma área total de 87.500 metros quadrados. O primeiro edifício é designado de edifício de escritório. Ele possui duas caves e 30 andares. Ocupa uma área total de construção de 25.900 metros quadrados. O segundo edifício é designado por silocar. Possui duas caves e 20 andares com funcionalidade mista, sendo que 14 andares é dedicado somente ao estacionamento de viaturas, podendo ser estacionado até 690 viaturas. Ainda nesse edifício encontramos zonas de escritório, serviços, auditório, sala de conferência, ginásios, zonas de lazer, restaurante, zonas técnicas, heliponto, bibliotecas, museus. E tem uma área total de 56.000 metros quadrados. O terceiro edifício é designado por polo técnico. Edifício com oito andares, incluindo áreas de tanques de combustível, tanques de água, painéis elétricos, estabilizadores de energia elétrica, grupos de geradores de energia, área técnica, grupos de bombeamento, chiles e torres de resfriamento. E tem uma área total de 5.600 metros quadrados. E tem uma área total de 5 milhares ficcionada por uma área total das comératas. Marcosjo Pelecides